Vou virar os dois braços O que eu vou fazer é sair minha cadeira Sai minha cadeira Bota na virilha dele E eu vou encaixar a guarda-aranha Bom? De novo Terminei Pera no chão, vou afastar Encaixei a guarda-aranha O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar de lado Se eu fico de lado Essa minha perna que está no chão Eu vou colocar aqui Só relaxa O importante agora é Eu vou puxar o braço dele O meu tronco vai para trás Meu tronco Eu vou puxar ele Desse lado Ao mesmo tempo que eu estico a minha perna E eu bato Que nem uma tesoura Sabe tesoura? É muito importante você bater E puxar o braço Do seu adversário Aqui na guarda-aranha Vou ficar de lado Agora eu vou abrir Vou bater Vou esticar e vou puxar Ele foi Detalhe Não solta isso Não solta Não solta O meu pé fica aqui O que eu vou fazer? Eu vou pisar Vou para cima Eu estou aqui Cotovelo no chão Eu vou pisar Joelho no chão Piso aqui Vou lá para cima Continuo pisando Detalhe agora Eu vou puxar o braço dele Vou puxar o braço dele E minha perna Ela vai dobrar Estou aqui Ela vai dobrar Dobrou Vou chegar Vou chegar para perto dele Chegou Ele não tem como segurar Solta Vamos lá Vamos lá Mais um Guarda fechada Pelo chão Vou sair Um Dois Para o guarda-aranha Minha perna vai para o chão Repara Eu não estou com as minhas costas no chão Estou de lado Estou de lado Agora eu vou esticar E vou puxar Olha o meu tronco Olha o meu tronco Vou puxar Olha o meu tronco esticando Esticou Aí Eu vou pisar Vou puxar o braço dele Vou chegar para perto dele Um Deitei Tá Mas vai aqui Não tá Vou Meu joelho vai chegar para perto Chegou para perto Essa perna deita É o centro Da barriga dele Tá E continua puxando Meu peso não está para cá É só passar a perna Passou a perna Solta a mão Estica E desce Mais um lado Tá bom Mais um ou o que? Vamos lá Dois mãos Tá Pelo chão Vou sair da minha cadeira Vou sair Vou ter um gancho Vou ter outro gancho Se eu já estou de lado Essa perna cai Tá bom? Ó Vou bater Esticar E puxar Vou puxando 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 Caiu Ó Meu cotovelo está no chão Tá? Meu joelho Agora eu piso Pisa lá Bom Puxo Chega para perto Sentei Tá? Meu peso está para cá Eu só passo a perna Passou Sentou Ele não consegue segurar Porque eu estou prendendo o braço dele aqui O tempo todo Eu estou puxando o braço dele O braço dele não está aqui Se ele segura aqui Eu perco a posição Tá bom? Eu estou puxando o braço dele E empurrando esse aqui Eu não passo O braço está chocado Solta E vai para o remoto Tá bom? Vamos tentar?